Música 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 Também queremos então Porque nós Só mais ou menos Música Dibos dúvidas clássicas Muita aflição Críticas lógicas As ácidas vão Pérolas hoje Nas cartas Na mão É Obrigados pra toda a nação É o início de Deus Da rebelião Simbônios clássicos Cante-nos-não E todos os mínimos Multiplação Sempre tem gente Pra chamar de nós Sejam milhares Sem penas ou dores Ficam tempos Todo tempo da voz Não foi só ontem É hoje e depois São momentos Lá dentro de nós São outros ventos Vem aqui Vem aqui E aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tchau. 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 Tchau.